MAPA TRAILER PARK 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 Fala ai pessoal Chakal aqui Hoje a atualização que TV veio o Mapa Trailer Park e algumas novidades aqui na loja bom eu estou na loja aqui ó o que que veio de novo essa M1911A1 essa pistola aqui ó você pode estar alugando ela 1 dia 2,610, 7 dias 5,240, 30 dias 12,600 beleza? Vieram também aqui ó de Warbox essa 12 de médico aqui é a 612 ela tem 512 titano o alcance de 5.8 tá? aqui a cadência de 1.85 precisão ao mirar e sem mirar e 6 carregadores cada beleza? é também essa bagaça aqui que deve ser pra upar né? deve ser isso, não sei também não me interessa muito isso aqui não maravilha? é bom aqui tem as skins outra coisa que eu quero mostrar pra vocês na classe de fuzileiro são os crowns as armas de crowns eu também esqueci de mostrar e vou mostrar aqui ó nós temos a Scar ela ta aqui beleza? temos aqui ó a CR os status dela aqui ó dela aqui e da da Scar é temos a a M240 né? acho que é igual do BR beleza? depois aqui as pistolas tem a a Bireta olha que regaço 80 de dano a Bireta ta de crown e a desert não 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 foge muito lá do BR mesmo é somente a 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 procote aqui deve ser uma velocidade para você fornecer essa bagaça aqui de médico tá de crown eu tenho a a Spas12 tá a SAIG aqui normalzona pra nós acho que não tem a a Spas12 engenheiro eu tenho a a K1 a K1 tem a Cris é que Olha o dano da Dayhul K1, muito mais. E a Tavor, 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 mais nada, mais nada, deixa eu ver, mais nada. A de Sniper, S50, que tá aqui, S50, e mais nada, só isso mesmo, tá? Quanto aos fornecedores, tá aqui, as armas de fornecedores, as padrão, acho que ultra raras, as raras, né? E as ultras raras, depois vocês dão pause aí, dêem uma olhada, vejam que não muda absolutamente muita coisa, a mesma coisa, tá? Tô liberando essa bosta aqui, mas eu nem quero, mas fazer o que? Depois temos as marcas aqui, né, meu, que eu já liberei, tem umas aqui que eu não, vou colocar essa fita aqui, não sei o que é também, aqui, acho que é só. Beleza? É isso aí, pessoal, é mais pra vocês estarem conhecendo o que eu esqueci de ter mostrado, vou postar esses dois vídeos aí também, já fiz uma gameplay do Trailer Park, e é isso aí, um abraço a todos, valeu, fui.